E olha, aconteceu de novo, viu? Mais uma pessoa morreu em Presidente Prudente à espera de uma vaga em um dos hospitais de referência da cidade. A idosa Enedina Vieira de Barros, de 73 anos, deu entrada na UPA do Ana Jacinta na última semana com insuficiência cardíaca. Segundo a unidade, ela foi inserida no sistema CROSS, que é aquela central de regulação de oferta de serviços de saúde, que gerencia as vagas em hospitais da cidade, seja ele o Hospital Regional ou então a Santa Casa. Mas as duas instituições alegaram que não tinham vaga. A idosa morreu à espera dessa vaga. Nós já mostramos aqui no SBT, entre doutor, na semana passada, o caso do aposentado João Batista Caetano, que também morreu à espera de uma vaga. É algo surreal, absurdo, né? A gente foi atrás de respostas. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a paciente foi prontamente atendida na UPA e, diante do quadro instável e grave, foi solicitada a transferência. A CROSS informou que buscou a vaga, porém, a paciente já apresentava quadro clínico grave com insuficiência respiratória. Embora estivesse, então, sendo assistida pela unidade de origem, no caso a UPA, morreu horas depois. A CROSS também explicou que a disponibilidade de vaga não é suficiente para que o paciente seja transferido, viu? É necessário que ele apresente, então, condições clínicas com quadro estável e livre de infecções para que a transferência seja feita. Esse é um assunto, inclusive, né, gente, que nós já trouxemos aqui na semana passada. O Ministério Público está em cima, está querendo tentar entender o que acontece com a questão da oferta de vagas na cidade por conta desses casos. Agora, mais um caso, né? Agora, mais uma família sofrendo por conta dessa ineficiência também do Serviço Público de Saúde aqui em toda a nossa região. A gente continua acompanhando e continua de olho para você aí de casa.